Sejam todos bem-vindos a bordo, muito prazer, o meu nome é Pamela Lopes e eu sou esteticista, formada por um curso bacharel a minha estética, e daí que hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho de como foi o meu início na estética. Eu nunca sonhei ser esteticista, nunca pensei, meu Deus do céu, o sonho da minha vida é tirar cravinho das pessoas, fazer massagem nas pessoas, mas as coisas foram acontecendo. Quando eu estava lá no meu ensino médio, que eu começava a cotar possíveis cursos pra eu me aventurar, eu comecei a olhar as possíveis alternativas de cursos dentro do ProUni, que era um programa pra bolsas do governo, então eu me formei com uma bolsa 100% lá pelo ProUni. Quando eu comecei a buscar pelas opções, eu vi que tinha opção estética e de repente pensei, bom, deixa eu fuçar isso aqui. Quando eu fiz a visita técnica na instituição onde eu me formei, que é a Imbi Morumbi, eu me apaixonei. Naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, é isso que eu quero pra minha vida. E desde então, estética realmente é uma paixão. Eu amo, amo, amo o que eu faço. E esse é o primeiro ponto. Então, independente do curso que você escolha fazer, é importante que você goste do que você está fazendo. Porque imagina que triste você passar a tua vida inteira trabalhando em algo em que você não gosta. Você passar dois, três, quatro anos estudando um assunto que você não gosta. Então, não tenha medo de mudar. Não ache que é tarde pra recomeçar. Eu, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, eu tinha colegas de 40, 50, 60 anos em busca de uma nova profissão. E hoje eu vejo muitas pessoas de 25, 30 preocupadas, achando que está tarde pra começar. Não, não está tarde pra começar, pra recomeçar e enfim. Fiz lá o meu curso de estética, então. Foram três anos na época. Hoje esse mesmo curso tem três anos e meio. E está caminhando já pra ter quatro anos num futuro próximo. E quando eu estava lá na metade do curso, mais ou menos, uma professora me convidou pra estagiar com ela. Meu curso era de segunda e terça-feira integral. Então, era muito difícil encontrar um emprego de quarta a sexta. Esse convite da professora, né? Que, inclusive, é uma das profissionais que eu mais admiro na vida hoje. Me ajudou muito. Me facilitou muito esse processo de entrar no mercado de trabalho. Porque ela entendia a minha realidade. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu estagiava de quarta a sexta. Então, eu estudava de segunda a terça. Trabalhava de quarta a sexta. E sábado ainda, fazia curso de espanhol de manhã. Almoçava no ônibus, indo de um curso pro outro. E a tarde fazia curso de oratória. Acabava o curso, eu me enfiava em outro. Então, é importante que vocês façam aí boa gestão do tempo de vocês. Ouço muita gente também reclamando, né? Ah, mas por que você não estuda? Pra um curso que seja. Tá ali fazendo curso e vai levando no mais ou menos. Ah, eu não estudo porque eu não tenho tempo. Talvez não seja a prioridade pra você, nesse momento, estudar. Mas tempo, se realmente você quer fazer algo, você arruma. Estagiei com essa professora durante um ano e meio. Depois me formei. Fiquei mais, são seis meses com ela, então, já de formada. E nesse meio termo, entre eu me formar e ficar seis meses como formada, já comecei a me preparar pra ir trabalhar em navios de cruzeiro. No meu primeiro semestre da faculdade, eu assisti uma palestra que falava sobre navios. E eu pensei, meu Deus do céu, é isso que eu quero pra minha vida. Guardei o contato daquela recrutadora. Quando eu estava no quinto semestre da faculdade, fui atrás de passar pelo processo seletivo, corri atrás de documentação e enfim. E com lá uns oito mil reais, dez mil reais de investimento, me aventurei. Agradeci muito a oportunidade desse primeiro trabalho que foi ao lado de uma professora. Larguei tudo aqui no Brasil e fui embora. Fiquei três anos fora do Brasil, então trabalhei na vez de cruzeiro, fiz lá um mochilão pelos Estados Unidos, conheci muita coisa. E retomei em 2016. Neste momento em que eu retomei, eu tive que ter começado zero. Porque por mais que eu tivesse juntado dinheiro, conhecido países, adquirido experiência internacional, aqui no Brasil, eu estava recomeçando. Foi aí que eu comecei a atender em domicílio. Atendi durante aí uns bons anos em domicílio. E nessa retomada, eu também fiz algumas entrevistas, inclusive. Mas fiquei um pouco desapontada, porque eu pensei, poxa, como é que uma experiência que eu já tenho ganhando em dólar como eu estava habituada a ganhar, vou agora ganhar tão pouco aqui em São Paulo, voltando a trabalhar na área, né, por comissionamento, um salário fixo ali de uns mil, mil e duzentos, mil e quinhentos reais. Então, decidi que eu queria empreender, que eu queria eu meter as caras e trabalhar, porque eu não ia aceitar essas oportunidades que me surgiam com a experiência que eu já tinha. Então, comecei a atender em domicílio e criei, neste momento, um projeto voluntário de visitação a escolas para compartilhar como era essa experiência em navios de cruzeiro. E em uma delas, foram várias visitas, em uma delas, eu conheci uma pessoa que era coordenadora do colégio onde eu trabalho atualmente, já estou aí caminhando para o quarto ano nessa instituição. E ela me disse, poxa, a gente está com uma vaga aberta para a coordenação também, mas na outra unidade, que é lá na Zona Norte, por coincidência, pertíssimo de onde eu nasci e cresci, do bairro onde até hoje os meus pais moram. Então, neste momento, eu fui lá, passei, deu tudo certo, enfim, e assumi um novo cargo. Atendi em domicílio, passei a ser coordenadora desse curso técnico de estética e, junto com isso, após o projeto voluntário dentro das... de visitação dentro das escolas, universidades, cursos técnicos, enfim, foram me surgindo outras propostas de visitação, de workshop, de palestra, de aula. Então, percebam que existe toda uma trajetória, todo um processo. Você que está começando agora, não se desespera. Ai, mas essas coisas não acontecem para mim. São 10 anos de Pamela Lopes no mercado. Da estética. São aí já anos de projetos tê-de-se a bordo, onde hoje sim colho frutos e enxergo nisso um trabalho, mas que lá atrás não começou como trabalho. Então, percebam que existe uma escada, existem degraus e você tem de subir um a um. Virei num segundo vídeo contar com mais detalhes a continuação dessa história. Por aqui, quero que você deixe seu comentário para me dizer se você já conhecia um pouquinho da minha história ou se ela se parece com a sua. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.